Este livro foi recomendado como uma leitura africana para 2022, como alguém que só lê esse gênero. Vou dizer que este livro foi uma decepção. Estou cansado de autores e suas editoras usarem o gênero literatura africana, para vender livros quando sabem muito bem que seu público-alvo não são africanos, mas brancos. Vamos começar com as explicações sobre as frases. Como africano, eu saberia automaticamente o que essas frases significavam porque eu escuto batidas afro. Assisto no livro e aposto que muitos africanos teriam entendido essas frases também. E se fossemos o público-alvo não haveria razão para explicar essas coisas. Mas a maioria dos autores que muitas vezes tem que explicar sua africanidade para multidões brancas sente a necessidade de compensar com explicações. Se Shakespeare não se explicava aos negros, por que você deveria? A chave inglesa inevitável nos trabalhos ocorre quando Kiki está se candidatando a uma colocação prestigiosa e competitiva na escola de verão. E seu orientador diz que ela precisa expandir sua base de ouvintes, sugerindo que ela se junte a um novo estudante de cinema promissor chamado Malakai Koredi. Dado que Malakai mal chegou e já tem ligações com mulheres em várias das panelinhas da Blackwell, além de ser incrivelmente bonito, confiante e gentil, Kiki imediatamente conclui que ele é insincero e egoísta, apelidando o divastema off-vitivel, programa de rádio. Apesar desses conflitos ligeiramente autocriados, no entanto, e alguns mal entendidos ao longo do caminho. Isso tudo é um pouco artificial, mas faz sentido principalmente no contexto. Quer dizer, eu não acho que alguém daria a mínima para quem eu estava namorando na universidade. Mas o texto estabelece que os alunos da Blackwell são forçados a um tipo de isolamento intenso, uns com os outros, por causa da hostilidade. Falta de noção do campus mais amplo. Há até um debate em um ponto sobre se vidas negras importam, ou se todas as vidas importam. De qualquer forma, é o personagem que conduz este livro, não o enredo. O elenco de apoio, que é diversificado não apenas em termos de origem racial, mas em termos de sexualidade e identidade de gênero, é bem articulado. Mesmo aqueles que estão apenas fugazmente na página, mas particularmente os melhores de Kiki, e no início do livro, apenas, amiga, a mina. Kiki e Malakai, no entanto, roubam a cena. Malakai é um herói maravilhoso, sexy, engraçado, um pouco arrogante, não perfeito, mas disposto a responder por seus erros. Mas também profundamente inerdo e sério de várias maneiras, o que fornece um contraste tão bem-vindo com o cinismo frágil de Kiki. A própria Kiki é meu tipo favorito de heroína de romance, danificada, imperfeita, forte, complicada. Ela também é uma heroína lenta porque a encontramos dormindo com um homem que ela não gosta precisamente, porque ela não gosta dele, e leva cerca de metade do livro, para realmente saber quem ela é e entender as forças e experiências que moldaram sua. É, no entanto, uma jornada incrivelmente satisfatória. Especialmente porque é paralela à jornada de Kiki não apenas para um relacionamento romântico com Malakai, mas para um melhor relacionamento consigo mesma e com o mundo em geral. Este livro tinha tanto potencial, realmente estava dando vibrações de Dear White People, e mesmo com uma capa animada. Nada de bom sai disso. Eu pensei que com certeza ela iria me impressionar, mas não o fez. A história se arrastou, o personagem tinha vibes pesadas de Boss Girl, e eu simplesmente não consegui me conectar com ele como uma mulher africana. Eu não recomendaria este livro para adolescentes negros, porque eles também não se viriam nisso. O que é muito triste porque seria o Yaron Kong perfeito para meninas negras, é mais adequado para mulheres brancas com filhos negros. Mulheres que amam blackfish ou mulheres brancas esperando se relacionar com pessoas negras, ah, essas vão adorar. A autora tem ótimas histórias nela, eu recomendaria que ela conseguisse um editor negro, lesse mais livros africanos. Livros reais destinados a africanos, ela deveria ter mais leitores beta-africanos. Achei que esse livro seria melhor do que o último, mas ela continua arrastando suas histórias e sempre acrescentando coisas irrelevantes.